Seja bem-vindo, invocados! Hoje é o galera trazendo mais um vídeo de offraming. Muitas pessoas ficam me perguntando, homem, qual a build da sua Sarin Prime? Porque a galera geralmente me vê lá no top 10 kills, sempre me acha também e-dron, e a minha Sarin sai devastando o mapa. De vez em quando eu levo os caras pra upar e-dron, e ela devasta o mapa, enfim. Agora tem uma coisa também que eu quero falar, é que, assim, tô tentando gravar esse vídeo já faz umas 15 vezes, mano. Mas não fala ninguém, não. Vamos direto pra build, cara, sem enrolação. A Sarin Prime, ela tem um defeito que, assim, eu particularmente vejo esse defeito, né, é a mana, a energia. Na minha build, ela só tem 300 de energia, então, você tem que ter cuidado na energia dela, você tem que prestar bastante atenção. Outra dica é você ter a lente chamada Zenuriki, essa lente simplesmente tá um absurdo depois, é claro, dessa mudança. Essa lente tá show de bola, cara, Zenuriki, God. E, claro, se você quiser usar arcana e neijais, você pode também, mas não é obrigatório, só com a Zenuriki você segura de boa a mana sem secar absolutamente nada. Então, vamos pros mods. A build tem quatro formas, não é obrigado você colocar quatro formas, com três formas você faz essa build. Ela tem 250 de alcance e 68% de duração, eficiência de 105 e força de 218. A galera fala, pô, mas tem 68% de duração, isso aí não é muito bom. Cara, esse 68% de duração vai dar o tempo limite pra você matar todo no mapa, então, ela tá perfeita. A eficiência tá 105, aí você se pergunta, pô, mas a eficiência tá quase negativa. Tem a Zenuriki nova aí pra isso, cara, vai salvar você, meu irmão. A eficiência vai simplesmente ajudar você a ter muito mais dano e também a sua energia não vai secar. Sempre vai tá em 300. Então, relaxa, pô, pô, e só vai na ideia, meu irmão. A força, 218%, você vai matar muito com essa força. E graças, é claro, ao novo mod chamado Algo Secret, que é um mod aí que você pode pegar ele lá em Consum, insetos. Você faz a missão de Consum, que vai ter lá, e você tem a possibilidade de dropar este mod. Ele dá 24% de força da habilidade e dá aí uns extras de escudo que não faz tanta diferença, ok? O que é bom é a força da habilidade, a força do poder, tá ok? Essa build é a que eu uso, cara. Sim, tem outro detalhe que eu devo ressaltar. A aura é corrosive project, a que eu uso pra jogar em grupo, tá ok? Por que eu uso ela pra jogar em grupo? Porque ela diminui 30% da armadura. E se seu amiguinho tiver usando outro corrosive project, vai diminuir mais ainda. Vai somar o meu com o dele. E se outro tiver usando, vai somar com o dele também. Então, pra você não vai fazer tanta diferença, mas pra os seus amigos que tá na PT, vai fazer muita diferença quando eles for matar com melee, quando for matar com primária e etc. Quando você vai jogar solo, você pode mudar sua aura pra energy siphon, loot detector, enemy radar. Mas quando for jogar em PT, aconselho usar corrosive project, que vai ser GG pra o grupo inteiro, tá ok? Então, vamos lá. Ah sim, o Kick Thing. O Kick Thing não é obrigado você usar, mas aí vai ser o seu gosto. Se quiser usar o Vitality, você pode usar também. Mas eu aconselho de usar o Kick Thing que ele salva muitas vezes, hein? Pode escrever que ele salva muitas vezes. E é isso, a build, cara. Eu vou mostrar aqui também as habilidades da build, né? Pra vocês darem uma olhada. A skill 2, vocês podem ver que ficou 27 segundos de duração. Isso é o bastante pra você fazer absolutamente tudo, cara. Então, mesmo sendo negativa, você vai matar pra cacete. Pra cacete, meu irmão. A skill 4 não vou usar, só vou usar a skill 2 e a skill 1. Isso aí já vai matar o mapa inteiro. Tá ok? Vamos lá. Na primária, sempre eu uso a Racta Cernus. Mas por que a Racta Cernus, cara? A Racta Cernus, ela tem um proc que vai ajudar você durante a partida inteira, cara. Então, aconselho você usar a Racta Cernus. A build que eu uso na Racta Cernus é exatamente essa. Eu não vou explicar o porquê dessa build. Mas você já usando a Racta Cernus e colocando ela na mão, você vai sentir uma diferença. Isso é assunto pra outro vídeo, que eu vou explicar bem melhor essas passivas, né? Esses danos de... Cara, é tão complicado eu falar isso. Esses danos de sindicato. Eu vou explicar em outro vídeo, tá ok? A secundária, eu uso o Pox. A Pox, você vai fazer também um estrago com a Sarin. A secundária, eu uso o Pox. A Amelie, eu uso o Zenistar. A Zenistar, ela simplesmente vai ajudar os esporos sempre estar estourando. Ela vai ficar constante ali por 40 e poucos segundos, ajudando a você estourar os esporos. Eu também tô mostrando aqui no vídeo como você vai usar a Zenistar. Se por acaso você não tem Zenistar, não se preocupe. Você pode usar a Pox. A Pox você vai poder fazer absolutamente quase a mesma coisa, mas você vai limpar o mapa geral. E na primária, se você não quiser usar a Racta Cernus, você pode usar a Toride, tá ok? Toride. Toride também é uma excelente arma pra Sarin. Ou se não, a Cernus. Mutalistic Cernus. Vamos lá, Cernus. É... Essa aqui, Mutalistic Cernus. E é isso, galera. Isso é as armas que eu uso e a build da Sarin. Eu sei que ficou comprido pra cacete, velho. Mas eu tava tentando explicar, entendeu? Porque é muita coisa, velho. É incrível, meu irmão. Esse jogo tem coisa pra caceta. O cara ainda fala que não tem coisa pra fazer nesse jogo. Eu acho incrível. O cara fala, pô, eu tô maestria 22, 21. Não tem mais nada pra fazer no jogo. Ah, tá certo. Não tem mais. Nossa, eu até falei demais. Não tem mais nada. Então tenta buildar todas as primárias. Faz isso aqui, ó. Ah, meu irmão. Tá de zoa, velho. É, voltando pro assunto. Pera aí. Foi só um pensamento isso aí. Vocês descartem o que eu falei. Voltando pro assunto. Vamos pras lentes, velho. Que eu vou mostrar pra você a Zenuriki. Bem, galera. Na Zenuriki, você vai habilitar uma habilidade chamada Energy Dash. Eu acho que é isso. Energy Zim Dash. Essa habilidade, ela vai dar... Vai criar uma zona de energia por 8 segundos. Aliados que passarem pela zona recebem 5 de energia. Durante 30 segundos. É, eu vou resumir aqui a história dessa habilidade da lente. Você vai ficar ali por mais de 30 segundos recebendo 5 de energia, cara. Então, cara, não falta energia nunca pra você. Tipo assim, agora você tem que sair com seu teno do Warframe pra usar o Energy Dash. Entendeu? Então, é esse o papel da nossa famosa Zenuriki. Tá god demais a Zenuriki, cara. Muito boa. E é isso aí, meu irmão. Agora, eu vou mostrar a vocês a gameplay do que eu faço com a Sarin. Vocês vão ver que realmente a Sarin limpa o mapa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Se gostou, você deixa um like, compartilha, inscreva-se, adicione nos favoritos. Cara, comenta aí. Mano, eu tô tentando fazer com que a comunidade do jogo realmente absorva o jogo, absorva o Warframe e aprenda como ele funciona. Entendeu? Porque muitas pessoas não ensinam certas coisas. E eu tô tentando ensinar o máximo que eu já aprendi e adquiri durante esses 10 meses. Então, valeu invocados. Falou, tamo junto. Fica com o vídeo aí o restinho e veja o que a Sarin é capaz, porque ela é god demais, meu irmão. A Sarin é muito god, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.